Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Desejo que sim de coração. Gente, eu sou a Vida na Roça com a Marlene Rosa e estou aqui na minha horta mais uma vez para mostrar para vocês como que ela está. E você que está chegando aí agora, que não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificação, deixa o teu positivo e venha fazer parte da nossa família na roça. Gente, eu estou aqui na minha horta, vou mostrar aqui para vocês mais uma vez como que está, mostrei aí quando eu estava formando os canteiros de alface, como que estava. E agora gente, a gente já consumiu praticamente boa parte e vou estar mostrando para vocês aqui agora como que ela está. Gente, aquela alface roxa que eu mostrei para vocês, a gente já consumiu praticamente quase tudo e sobrou alguns pés aqui pessoal que já está dando sementes. Eu vou ver se eu vou deixar algum aqui, para a gente poder estar colhendo as sementes, porque eu gosto de colher as sementes e depois eu guardo para mim estar plantando novamente. Então eu vou estar vendo aqui se eu vou deixar. Aí aqui nesse canteiro, gente, tinha o canteiro de alface americana, a gente já consumiu tudo, como vocês estão vendo aí, só está os mastruz aqui, a erva Santa Maria, que a gente utiliza bastante. Eu vou estar tirando um pouco aqui pessoal e vou estar congelando para mim guardar, para mim estar consumindo, porque como eu vou mexer na horta toda, eu vou carpir tudo, então eu vou tirar eles todos daqui. É claro que depois vai nascer novamente, porque tem muitos que já deu semente e a semente cai conforme a gente mexe, porque ela vai nascer sozinha. Então aqui gente, essa rúcula eu vou estar colhendo, essa rúcula não, perdão pessoal, essa couve eu vou estar colhendo toda ela, vou deixar aqui, eu vou deixar só as folhinhas novas e vou estar congelando ela pessoal. Por que eu vou congelar? Porque quando eu não tiver mais a couve, porque vai chegar um tempo, né, quando aqui chegar o verão, né, muito quente, não vai produzir. Então eu vou estar tendo a couve congelada e para mim estar consumindo, gente. A gente consome de várias formas, tanto em refogados como em sopas, não vai dar para utilizar em salada, né, por ela estar congelada. Mas você faz em refogados, arroz temperados, né, nós aí que somos da cozinha, temos os nossos truques, temos as nossas criações, né, na cozinha. Então a gente consome de várias formas, aqui é o nosso almeirão pão de açúcar, está muito bonito, gente, eu vou estar tirando, limpando ele aqui também, né. E aqui eu tenho aqui meus pés de inhame, tá, e ele vai, como eu vou estar limpando, gente, vai dar uma boa desafogada nele, né, que ele está bem abafado aqui, então ele vai dar uma boa saída depois. Aqui eu tenho minha canteira de cebolinha, tá, o meu coentro, né, que já está todo cheio de semente aí, já está amadurecendo, então eu vou estar colhendo ele, tem até umas abelhinhas aqui, gente. Eu vou estar colhendo ele para me deixar a semente para secar, para me ensamear novamente, mas eu tenho outras sementes aí que eu já vou tirar e vou tirar esse daqui, né, vou estar tirando tudo e vou estar refazendo os canteiros e vou estar plantando outras sementes novamente, gente. E vem aí o meu tomate, né, é o tomate pera, esse tomate aqui não é o cereja, gente, esse aqui é o perinha, tá, ele é muito bom, ele não é ácido, é um tomatinho bem doce, muito bom para a gente fazer uma saladinha e principalmente para molhos, ele é muito bom. Então ele vem produzindo aí, eu já, é, já está amadurecendo, eu já colhi vários, tá, mas ele está, de tomatinhos verdes assim, gente, ele está carregadinho, carregadinho mesmo, tá bom? E assim por diante, tem muito aí, gente, tem bastante mesmo, olha só, está muito bom. Ah, gente, tem o meu goiá, tá, que eu mostrei para vocês da outra vez, que eu falei que quando estivesse produzindo eu ia estar mostrando para vocês, tá? Olha aqui, esse daqui, gente, eu deixei madurar para poder tirar a semente, olha só que legal, ele fica bem laranja, bem bonito, tá? E ele vem vindo aí, ó, com mais flores, tá? Tem umas florzinhas, olha só que legal, ele vai, como ele é cipó, ele vai enramando. Eu já colhi ali dois, aqui, ó, mas aqui tem mais aqui que eu deixei, olha só. Olha que bonito, gente. Aí tem esse daqui, ele dá verde claro, pessoal, e dá verde escuro também. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar mais para vocês. Olha aqui, ó. Aqui, esse daqui já é verde escuro, olha que legal, gente. E ele está cheio de florzinha e vem vindo aí, gente, a todo vapor. Acredito que ainda vai dar mais alguns. Aí eu peguei e colhi, né, dois, já colhi esses dois aqui, ó, né, aqui, ó. Colhi esses dois e vou estar fazendo uma receitinha aí para nós, tá? Meu canteiro de rúcula eu vou tirar também, que já produziu o que tinha que produzir. Vou estar tirando, vou estar refazendo o canteiro e eu vou ver se eu vou semear novamente, né? E aqui eu ganhei, gente, um pé de chuchu. Olha só que graça que ele já está. Ele já está aí soltando os cipózinhos dele, né, para começar... Aí, ó, ele tem que plantar. Vou ver o lugar onde eu vou estar plantando ele, né, porque é uma trepadeira. Vou ter que estar colocando no lugar onde ele vai subir, né, para ele poder desenvolver bem. Então é isso daí, gente, eu vou mexer aqui na minha horta. Aqui é outro pé de tomate, pessoal, as galinhas estão ali fazendo a maior barulheira. Vou estar trabalhando aqui na minha horta, vou refazer todos os canteiros e vou estar mostrando para vocês depois como que ficou, gente. E vou estar colhendo o meu cará e o meu açafrão e vou mostrar para vocês também. Aqui, pessoal, esse aqui é o cará, tá? Ele já até secou as ramas, ó, que já passou da hora de colher. Eu vou ver como que eu faço aqui, para não precisar de eu cavocar com a enxada, porque aqui está no canto, está difícil para mim estar colocando a enxada aqui. Opa! Olha aqui, gente, que coisa linda. Gente, eu chamo esse daqui de cará, eu não sei se vocês conhecem o porinhame. Olha só, que lindo, gente, tudo orgânico. Olha, que lindo. Olha, Oswaldo, ainda não tinha dado batata assim. Olha para vocês verem. E ele não estraga, gente. A gente vai deixar ele lá para ir consumindo, ele não estraga. Olha só. Um pezinho só, a quantidade que dá, gente. Olha que maravilha plantar. Opa! Aí, mais um. Olha aqui, que coisa linda. Agora que depois eu tampo aqui. Opa, aqui tem um pezinho de... Meus pezinhos de enxame. Gente, isso daqui é pé de enxame, tá? Já é diferente, não é o cará. Olha só. É uma delícia, gente. A gente faz pratos saborosos com isso daqui. Muito bom. Olha que coisa linda. Não dá nem para mim pegar, né? Olha só. Olha aqui, gente, que maravilha. Olha aqui. Muito bom, né? Então, é isso daí, pessoal. Aqui, gente. Esse daqui é o açafrão. Ó. Quando é que ele está bom para estar colhendo? Gente, é quando ele começa a secar as folhas. Aqui já está passando da hora de eu colher. Já era para mim ter colhido há mais tempo, tá? Mas quando ele está começando a secar as folhas de baixo, já pode fazer a colheita. Aí, eu vou estar colhendo esse daqui. Já era para mim ter colhido já, né? Aí, eu vou estar deixando algumas batatinhas para mim implantar. Eu faço, gente. Eu colho e eu mesmo que faço, tá? Eu coloco ele para secar. Lavo bem lavadinho antes, né? A gente coloca para secar. E depois eu passo ele na máquina. Eu não passo no liquidificador, gente. Eu passo ele na máquina. Olha, eu estou estragando aqui. Espera aí um pouquinho que eu vou pegar a enxada. A gente está bem funda. Nossa! Ai, que dói. Eu estou cortando. Não queria cortar. Achei que não tinha tanto assim, não. Nossa, pessoal. Como que isso aqui produziu? Gente, olha. Eu estou admirada. Olha aqui. O tanto de raizinha dessas que tem aqui, ó. Olha só. Nossa, produziu foi muito, gente. Olha, um pé só. Esse aqui rende, gente. Esse aqui, depois de preparado, dá bastante açafrão. Depois que a gente faz o pozinho dele. Aqui, gente, limpei a horta, né? Já está tudo limpo, ó. Gente, eu resolvi não deixar alface roxa para mim tirar a semente, porque como eu vou semear outra, que eu já tenho semente aí, eu vou deixar da próxima vez, né? Aí eu vou aproveitar aqui para mim, já limpei tudo e vou estar semeando novamente. Aqui, ó. Está tudo limpo aqui os canteiros. Eu estou ali com os sócios ali, ó. Eu vou ter que dar um jeito de tampar para eles não estarem entrando, né? Senão eles vão estragar as minhas sementinhas que eu vou estar plantando, tá? Então é isso daí, gente. Colhi tudo a couve, ó. Como vocês viram, o que eu falei para vocês, tá? E já lavei, já piquei e congelei. Já está lá congelando já. Já está tudo resolvido lá, tá? Dei uma limpadinha aqui no meu canteiro de almeirão. Vou limpando ele agora conforme for consumindo. Tá? Está tudo limpinho. E aqui, ó. Né? O que eu colhei, como eu mostrei para vocês. Nosso açafrão e o... Gente, eu chamo de cará, mas tem muita gente que conhece este aqui por inhame. Tá bom? Olha aí, gente. Esse açafrão aí eu vou estar cuidando dele. Vou estar preparando ele, né? E esse... Dá açafrão para mim comer praticamente durante um ano. Porque ele rende bastante mesmo. Tá? Então vamos lá agora para a cozinha, porque meu marido já levou o goiá para lá. Para a gente preparar, né? Para o almoço. E eu vou estar mostrando para vocês como que eu faço ele. Como que a gente consome aqui. Então vamos lá. Aqui, pessoal. Tá? Eu falei para vocês que eu vou preparar o nirá. Então eu vou estar tirando, né? Essa semente dele de dentro. A gente tira com a colher, ó. Tá? A gente vai tirando, gente. Ele fica limpinho, ó. Tá? Vou lavar aqui. Esse aqui. Eu vou fazer, gente. É metade desse, né? Que é mais clarinho. E a metade desse que é mais verdinho. Gente, ele dá de duas cores, né? Vocês viram ali anteriormente que eu mostrei para vocês. Mas estão todos novinhos, tá bom? Aí eu vou estar fazendo isso daqui. Tá? E vou voltar a mostrar para vocês. Aqui, gente. Eu coloquei aqui dois dentes de alho picadinho, né? Agora vocês viram que eu coloquei o óleo. Então eu vou estar refogando aqui o nirá. Tá bom? Vou colocar aqui dentro. Deixar o óleo dar uma cortadinha, né? Aí eu já volto para mostrar para vocês. Aqui eu vou deixar ele refogar bem, tá? Porque ele é meio durinho. Então eu vou deixar ele aqui no fogo baixo. Dá uma boa refogadinha. E, gente, já está no ponto. Gente, eu coloquei aqui só o alho, né? Que vocês viram aí que eu coloquei. E o sal. Coloquei uma pitada de sal, tá? Agora eu bati o ovo. Coloquei cebolinha. E um pouquinho de sal também, tá? Então agora aqui eu vou acrescentar aqui ao nosso nirá. Fica delicioso, gente. Vamos ver se eu vou conseguir, gente. Não sei se eu vou conseguir virar ela sem quebrar. Essa é a parte mais difícil, né? Não vou conseguir, gente. Mas ficou ótimo. Virou direitinho, tá? Não ficou nada sem virar. Aqui, ó. Muito bom. Aqui, gente, terminei de fazer, né? O nosso goiá, como vocês viram aí eu preparando, tá? Ficou maravilhoso. E agora nós vamos almoçar, certo? Fiz aqui pra minha família. Gente, o goiá, ele tem vários benefícios para a nossa saúde. Ele é um legumes, né? E ele tem muitos benefícios. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver a quantidade de benefícios, né? Quem consome isso daqui, esse legume diariamente, não diariamente, mas que seja aí duas, três vezes na semana, tem uma vida muito longa. Pesquisam aí pra vocês verem as vantagens, os benefícios que traz o goiá para a nossa saúde. Tá bom? Então eu vou finalizando por aqui. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Gente, olha aqui de pertinho pra vocês verem. Ficou maravilhoso. Tá bom? Um grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.